Olá, muito boa noite! Que noite, hein, torcedor gremista? É hoje! Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos então aos destaques do esporte desta grande quarta-feira de decisão de Libertadores. Grêmio joga seus últimos 90 minutos na Libertadores, precisando de um empate para conquistar o tri. O movimento dos gremistas na FanFest e nos bares da cidade. A lembrança de um ano do acidente envolvendo a Chapecoense na Colômbia. E na entrevista vamos falar sobre o pit tênis. Enfim, chegou o grande dia. Faltam poucas horas para o greve entrar em campo no gramado de La Fortaleza, em Lanús, na Grande Buenos Aires e decidir os últimos 90 minutos da Copa Libertadores da América. O tricolor que joga por um empate ou uma vitória para levantar a terceira taça continental de sua história. Chegou a noite mais esperada do ano pelo torcedor gremista. O Grêmio pisa hoje à noite em La Fortaleza, na cidade de Lanús, com a difícil missão de trazer pela terceira vez a Copa Libertadores ao seu torcedor. No primeiro jogo, o tricolor venceu jogando na sua arena por 1 a 0, gol do meia Cícero. E agora tem a vantagem de jogar pelo empate. O seu adversário, Lanús, confia no seu retrospecto de reverter resultados em seu campo. Tudo está encaminhado para uma grande decisão. Caso o time argentino vença pela diferença de um gol, a partida terá prorrogação de meia hora. E persistindo o resultado, a decisão será em cobranças de pênalti. Serão 5 mil almas gremistas presentes dentro do estádio, empurrando o tricolor. Pelo lado gaúcho, apenas uma ausência. O zagueiro Kahneman, punido com o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo. Da mesma forma, do lado granate, não joga o zagueiro Bragueri. No primeiro jogo, a arbitragem foi muito crítica por ambos os lados. E se espera que, neste segundo jogo, os recursos tecnológicos e do juiz de vídeo sejam usados, se necessário, para suprir qualquer dúvida durante a partida. O jogo começa às 9h45. E a gente não precisa nem falar o quanto o movimento em Porto Alegre hoje foi atípico, né? Os bares já estão preparados para receberem os torcedores que quiserem assistir ao jogo. Mas mais do que isso, a Arena está organizando a FanFest, onde os tricolores vão assistir dentro do estádio, num telão de 220 metros quadrados, a grande final de Logo Mais. E quem está na Arena para falar sobre toda essa estrutura que o Grêmio montou para os seus torcedores no estádio é a repórter Clarissa Lima. Boa noite, Clarissa. Tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Os portões da Arena abriram agora há pouco. Por isso, a movimentação de público ainda é bastante fraca por aqui. Mas são esperados 30 mil torcedores para a FanFest gremista. Vamos dar uma olhadinha em como é que está a estrutura aqui da Arena para receber o público. Como vocês podem ver, o gramado está coberto e sobre ele tem vários quiosques de bebida, que é para ninguém ficar com sede aqui. Tem algumas pessoas também vestidas de amarelo. Eles são os apoiadores que estarão aqui para dar toda a orientação para o público, caso ele tenha alguma dúvida. A grande novidade da noite, Cris, é esse telão que vocês estão vendo aí, de onde vai ser transmitido o jogo entre Grêmio e Lanús, lá da Argentina. Ele tem 20 por 11 metros. É um telão enorme. A partida acontece 15 para as 10 da noite. E a torcida gremista está aí com uma expectativa muito grande de vitória. E o que a gente espera é que seja uma festa pacífica, independente de qualquer resultado. A noite está extremamente agradável, mas a temperatura está um pouquinho baixa, tem um ventinho aqui. E quem vier para a festa, é bom trazer um casaquinho. É com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Clarissa. Fica a dica, então, para o pessoal. Vai ter uma grande festa lá na Arena, começando daqui a pouquinho. Em outro ponto da cidade, junto ao local onde se situava a primeira sede do Grêmio, o Estádio da Baixada, a Avenida Goethe se tornou um tradicional ponto de encontro de gremistas e também colorados, principalmente para torcer e comemorar títulos. E o repórter Felipe Prestes esteve lá hoje à tarde, acompanhando aí os preparativos para a transmissão da finalíssima da Libertadores e a esperada festa da torcida. Na Avenida Goethe, tradicional reduto de comemorações esportivas aqui da capital gaúcha, já há grande movimentação na tarde desta quarta-feira. De um lado da Avenida, há um evento organizado por 20 microcervejarias do Rio Grande do Sul e também pela Associação de Food Trucks de Porto Alegre, que terá sete food trucks. De um lado, então, da Avenida Goethe, onde também haverá um telão para que os torcedores possam assistir à partida. Do outro lado da Avenida, também temos food trucks, há banheiros químicos, há toda uma estrutura e torcedores do Grêmio já se movimentando por aqui, fazendo churrascos. A expectativa dos organizadores é de 30 a 40 mil pessoas aqui na Avenida assistindo à partida e, se tudo der certo, para o Grêmio, comemorando, então, o tricampeonato da Libertadores da América. No ano passado, 20 mil pessoas vieram comemorar o título da Copa do Brasil e, neste ano, então, a expectativa é um pouco maior, embora a festa esteja dividida porque há também a FanFest organizada pelo Grêmio na Arena do Grêmio, estádio do Tricolor da capital. E mais cedo, Felipe também percorreu ruas de Porto Alegre, conferindo o ânimo dos gremistas para a grande decisão. A cidade amanheceu apreensiva, respirando a final, cheia de camisetas tricolores. E o torcedor está confiante. Azul, o preto e o branco estão por todo lado, expostos pelos incontáveis vendedores ambulantes e também na pele dos torcedores gremistas, que esbanjam o otimismo. A bandeira vai para o carro, vai para a festa hoje de noite, vai para a arena. Nós tendo a vitória, honrando esse povo brasileiro no planeta Terra, com o nome do Grêmio e a taça, já sentimos orgulhosos e felizes. Estou fazendo salão para nós dançar aí, vamos dançar a noite toda, só se divertir com a cara deles. O Diego, que é torcedor do Internacional, vai torcer para o rival nesta quarta-feira. Mas é claro que há colorados que vão torcer contra o Grêmio e provocações sadias entre torcedores rivais não poderiam faltar. Vai secar o Grêmio? Eu não seco, só vou torcer para o Lanús, secar não. Secar as lágrimas, você comprou até uma toalha nova para secar as lágrimas hoje, colorado. O que é o canto? Lanús do Cabaré já se apagou, Ibi. Me dá-lhe, Lanús, né? Repete para a gente. Lanús do Cabaré já se apagou, Ibi. Seja como for, a final da Libertadores monopoliza a cidade. Nesta barbearia, o uniforme do dia de hoje é a camiseta do Grêmio. O motorista também levou sua bandeira para o trabalho. O orgulho do torcedor gremista anda de automóvel e também a pé, como diz o hino do clube. E a gente deixa um pouco de lado esse momento de união e festa do torcedor gremista para relembrar a tragédia que deixou o Brasil e o mundo de luto nesta mesma data no ano passado. E hoje completa um ano do desastre com o avião que levava a delegação da Chapecoense em imprensa que faria a cobertura do primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana diante do Atlético Nacional. Na madrugada do dia 29 de novembro, foi confirmado o acidente com o voo 2933 da Lâmia, próximo à cidade de Medellín, na Colômbia. O acidente vitimou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Apenas seis sobreviventes. Entre eles, os jogadores Alan Ruschel, Jackson Fomani e o Zagueiro Neto. Na noite do dia 30, horário do jogo, mais de 50 mil pessoas compareceram ao estádio Atanasio Girardot, onde aconteceria o jogo, para prestar homenagens às vítimas e ao clube catarinense. A direção do Atlético Nacional formalizou, junto a Comebol, o pedido para que a Chapecoense fosse reconhecida campeã como forma de homenagear o clube e as vítimas. O mundo todo se consternou diante do trágico acidente. E houve homenagens de diversos clubes e pessoas ligadas ao futebol e ao esporte. E ainda falando sobre homenagens à Chapecoense, na data em que completa um ano da tragédia do voo, o Torino da Itália vai jogar de verde. O Torino de Turim anunciou que vai jogar de verde neste sábado, em homenagem à Chapecoense. O clube italiano também tem registrado na sua história um trágico acidente aéreo que vitimou sua delegação em maio de 1949, quando, voltando de Lisboa, o seu avião se chocou com a Basílica de Supergar, em Turim, matando 42 pessoas a bordo. O clube mandou confeccionar 1.500 camisas na cor verde e elas serão colocadas à venda. O valor arrecadado será revertido às famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense. Neste sábado, o Torino entra em campo contra a Atalanta, pelo campeonato italiano, com o fardamento verde em substituição ao seu tradicional uniforme grenar. E agora vamos falar de beat tênis com o número 1 do ranking gaúcho e 4º do ranking brasileiro, o Vinícius Chaparro, que neste mês esteve em uma das principais competições da modalidade lá em Aruba. Boa noite, Vinícius. Tudo bom? Boa noite. Agradecer, primeiramente, o espaço aí para divulgar o nosso esporte, a nossa carreira. E vamos lá. Quero saber de ti como é que foi em Aruba lá. Eu sei que 72 participantes e tu conseguiu uma colocação bem expressiva, né? É, Aruba tem uma particularidade referente à categoria individual, né? Que é de todos os atletas que gostam de jogar, porque a categoria principal é dupla masculina e feminina, que pontua para o ranking brasileiro e mundial. Mas lá nesse evento tem a categoria individual, que é a mais cobiçada pelos atletas, né? Que gostam de jogar essa categoria. E eu me preparei bastante esse ano aí, tive 72 participantes, fiquei em terceiro colocado. E foi um bom resultado. Ah, sem dúvida nenhuma. E isso ajudou, inclusive, no ranking internacional também, que tu está hoje na tua melhor colocação, é isso? Sim. Na verdade, o que pontua para o ranking internacional é a categoria principal, que é a dupla. Então, hoje nós não temos o ranking individual, porém existem premiações boas nos eventos que fazem com que a gente, que nos atraia jogar, né? Perfeito. E agora em dezembro tu tem, inclusive, uma competição que daí sim na dupla, né? Masculina e em Garopaba. É para isso que tu está te preparando agora? Sim. Agora é a última etapa do Beach Tennis Tour, né? Que é a última etapa agora, vai ser em Garopaba, no dia 15, 16 e 17 de dezembro. Vou jogar ao lado de um amigo meu do Rio de Janeiro, Ralf Abreu. Hoje ele está em nono colocado do ranking mundial. E a gente está com uma expectativa bem alta aí de fechar o ano com uma chave de ouro aí. Que legal. E há quanto tempo já que tu pratica o Beach Tennis? É um esporte que vem crescendo bastante aqui no Brasil, não é? Sim. O Beach Tennis chegou em 2008, no Rio de Janeiro, né? E aqui no Rio Grande do Sul, em 2011. E eu fui tenista, né? A minha vida inteira. E eu estou praticando Beach Tennis desde 2011. Desde quando começou no Rio Grande do Sul, né? Então, fazem seis anos aí que eu estou nessa pegada aí. E eu imagino que deva ser uma preparação bem exaustiva, porque a gente sabe que jogar na areia não é fácil, né? É. Tem esse ponto que é um pouco mais difícil, né? Da areia. Mas, enfim, a gente se prepara aí com treinamento físico, né? Treinamento de quadra, tem treinamento psicológico também. Tudo que um atleta precisa estar para estar sempre 100% para as competições. Que legal. Parabéns, Vinícius, pela tua sessão de conquistas. E boa sorte na competição de dezembro. Valeu, obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Boa sorte ao Tricolor hoje à noite. Até amanhã. Beijo.